O maluco aqui, tipo, de você passar, tá ligado, tipo, o pouco conhecimento que a gente tem e passando pra galera e tal, e mostrando pra galera que é fácil, apesar de você chegar e ver um monstro ali, um monte de equipamento ligado, é uma coisa muito simples e que você pode fazer isso em casa também. Obrigado.